Fala galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Semi e nesse vídeo aqui eu vim mostrar pra vocês de uma maneira bem rápida e objetiva os principais benefícios aqui do VIP no nosso servidor futuro, então vamos nessa. E galera, começar a ir aí por esse comando aí que é o barra voar, que com ele o próprio nome já disse, possibilita voar aí por todas as warps do servidor, incluindo barra cidade onde fica suas plots, hein? Então se liga só aí nessas imagens aí, ó, do servidor aí visto de cima. E bom galera, nessa parte ainda falando do barra voar, cara, uma coisa que é muito da hora sobre ele é que se você estiver lá no barra cidade, você não toma dano de queda, tipo como você pode ver aí, ó, eu sem o barra voar acabei tomando nenhum bom dano de queda. E agora mostrando aí pra você que com o barra voar, cara, eu não tomei nenhum dano de queda, mano, não importa a altura. Então tipo, imagina que você tá fazendo lá tua farm e sei lá, você escorrega numa casca de banana lá e pô, tu vai tomar um dano de queda gigante se não tiver com o VIP, hein? Com o barra voar ativado. Então pra quem é VIP, fica a dica, hein? E bom galera, aproveitando que a gente tá aqui no barra cidade, vou mostrar aqui pra vocês como é que funciona a questão dos terrenos. Um VIP para um player normal pode ter mais terrenos. No caso, como meu VIP é um, eu posso ter dois terrenos, um é mais do que um player normal, no caso um membro. Já o MVP pode ter até três terrenos e o lendário cinco. Isso, cara, vai ajudar bastante. Imagina aí, você que quer fazer tua farm de cacto, vai chegar lá e pode fazer isso aí tudo de farm de cacto, galera, é muito da hora. Pode ter terrenos em lugares diferentes ou pode fazer igual eu aí, usando o barra plot claim em duas plots do lado. E depois, utilizando o barra plot merge, vai poder juntar aí as duas plots, mano. Muito da hora essa parte aí, hein? Então fica esperto. E galera, chega nem numa parte que a galera gosta, viu? O VIP tem acesso também a conseguir fazer aí a loja por placa, mano. Muito da hora aí pra você que quer fazer uma graninha, ou sei lá, quer comprar alguns itens, também dá certo, hein? Então, vocês vão só copiar esse modelo aí que eu tô fazendo na placa mesmo e já vão tá aí com a sua loja em mãos, mano. Muito simples e rápido. E lembrando que se você for o VIP MVP+, você consegue aí usar o comando barra setpublica nome da home, que vai fazer o quê? Vai setar uma pública onde todos os players possam aí tá dando spawn dela. Então, cara, como que você faz isso? Vai setar uma home, barra sethome o nome que você quiser e depois barra setpublica e o nome dessa home. E aí depois você anuncia no chat, vamos supor, ah, venham pra minha loja, barra pública, seu link e o nome que você colocou lá. E é bem simples, hein? Não perca um tempo com essa parte. E galera, uma outra vantagem muito da hora aí dos vips é que eles podem estar aí falando colorido no chat. Usando aí o comando barra cores, vocês vão ter uma lista com todas as cores do Minecraft. E para falar é muito simples, é só vocês usarem essa variável e depois usar aí a letra ou o número correspondente à cor. E pronto. E lembrando que isso também se aplica às placas. E galera, agora aquela parte que sempre todos esperam ansiosos. Outra vantagem do VIP é você conseguir aí os seus kits exclusivos. Como você pode ver, tem um kit diário que você pode pegar todo dia e o kit semanal. Pega uma vez por semana. E é claro, o diário é só uma coisinha ali pra poder te ajudar no dia a dia, que também é muito bom, vem alguns minérios, maçã, maçã encantada e uma armadurazinha da hora. E no semanal já vem coisas melhores, como por exemplo no caso do meu VIP um P4, uma espada da afiação 4 e entre outros itens. Como também mais minérios, mais maçãs e alguns blocos. E de acordo com a classe do seu VIP, esses itens só vão melhorando, podendo chegar até mesmo a itens P5 em quebrável 5, que é o caso do lendário. Outra vantagem muito da hora, galera, que pode ajudar bastante vocês, é o acesso ao mundo VIP. Digitando barra VIP, vocês vão aqui para esse mundo totalmente personalizado e diferente do que a gente já conhece no servidor. Um tema mais futurístico, podemos dizer desse jeito. E bem, nesse mundo aqui vocês vão ter acesso à loja VIP com preços abaixo aí, pra vocês poderem comprar itens e preços maiores para poderem vender. E também, acesso aí, no caso, ao barra mina, que tem tipo uns minérios muito da hora aqui pra vocês poderem minerar, né? Umas coisas assim mais raras, vamos dizer, no servidor. E também, galera, acesso aí a mobs, né? Arena de mobs aí para VIPs, que vão spawnar ali diariamente alguns zombie pigments. Que deve ser muito útil aí, né galera? Na verdade é muito útil para a pessoa upar aí as suas espadas e conseguir também alguns minérios de ouro e tudo mais. E galera, a última vantagem aí do vídeo de hoje é ir o comando barra chapéus, que não é nada muito importante, mas só que eu deixei como easter egg aí pro final. Que você segurando qualquer bloco na mão e usando o comando barra chapéu, vocês vão estar usando ele aí como um capacete ou até mesmo um chapéu mesmo, como diz o próprio comando. E bem, isso aí é só mesmo pelo estilo. E galera, obrigado a todos que assistiram, espero que vocês possam adquirir o VIP lá na nossa loja, que vocês vão estar ajudando o servidor e ainda mais, vão te ajudar muito também, hein? Não se esqueçam de deixar aí seu like, comentário e o link da nossa loja vai estar aí na descrição, galera. O de hoje é isso, até mais e falows! E aí E aí E aí